Abraçar é tudo de bom, né gente? A Demorou inventou que é legal a gente chamar a matéria sobre o abraço. Ah, sim, vem cá, vem cá. Abraçando, Demorou. Poxa, que bom te ver. Um abraço é tudo de bom. Você que tá em casa agora, para o que você tá fazendo, vai lá. Se o marido tá perto, dá uma abração no marido. Quem que tá perto? Seu irmão? Para, brigou com ele? Faz as pazes. Dá um abraço no seu irmão também. Vou ficar assim, chama-se abraçadinho. Aqui, porque eu quero que você também abrace aí em casa as pessoas que você mais ama. Isso é bom demais. E tem um grupo, uma galerinha do bem, que se reuniu para distribuir abraços e javes. E sabe o que nós descobrimos, os nossos amigos psicólogos? Que abraçar, Demorou, faz muito bem, mas bem demais. Uma delícia, né? É uma delícia abraçar, né? Abraçamos mais uma vez e você de casa também se abraça. Vai ser muito legal. Roda a matéria que nós vamos assistir juntos. Vai lá, vai lá. Você sabe qual é o poder do abraço? Nós estamos na cidade de Jales com esta turminha que está preparada para distribuir esse gesto de carinho pelas ruas. Alguém aqui gosta de abraço? Me deixou feliz, embora eu esteja com muita pressa. Mas o abraço ainda é mais urgente do que a pressa da vida que eu tenho. Às vezes você está para baixo, você está numa vida difícil, que é o que a gente vive hoje, não é verdade? E um abraço, um carinho de uma pessoa, eu acho que levanta muito o astral, faz muito bem para qualquer pessoa. Todo mundo deveria fazer, o Brasil está precisando de carinho, de amor. Às vezes você sai de casa depressiva, triste, sentindo só, abandonada. Você encontra uma pessoa, uma menina maravilhosa que nem essa te dá um abraço, coisa mais linda, né? Posso te dar um abraço? Oi, com muito prazer. Eu abracei essa ideia porque é muito gostoso você sentir as pessoas mais próximas, né? Aqui no Centro Comercial de Jales, a gente vê as pessoas na correria, né? A todo momento, a vida cotidiana do trabalho. E poder parar um pouquinho as pessoas e abordá-las com um gesto tão carinhoso, né? É uma experiência fantástica, assim, né? Porque a gente percebe no próprio movimento, a hora que a gente começa ali, abrindo os braços, a gente sente a carência disso nos dias de hoje, né? A gente vive uma sociedade muito corrida, onde as pessoas já levantam, já atrasadas, e já tem que fazer o café, tem que fazer isso, tem que ir trabalhar e tantas coisas, tantos afazeres. E poucas vezes no nosso dia a gente para para valorizar os afetos, né? Ele faz bem para o coração, diminui os níveis de estresse e traz autoestima. Tudo isso faz parte do poder do abraço, é isso mesmo, Daniela? Sim, com certeza, né? Além de tudo isso que você disse, ele é muito importante, principalmente para as crianças, para os bebês, para os meus contatos que se tem com as pessoas significativas de nossa vida, que normalmente são os nossos pais, né? Para quê? Para criar a vinculação afetiva. E isso é fundamental para o desenvolvimento da personalidade. O abraço, ele te traz o que? Alegria, te traz segurança, se sentir protegido, acolhido. Então, assim, o toque, ele é fundamental, né? Para se ter até sucesso, para se ter mais alegria na vida, principalmente nas relações. E que hoje em dia a gente está percebendo que as relações, principalmente dentro das nossas casas, das nossas famílias, o que? O distanciamento, né? O mundo virtual, ele tem, assim, tomado conta, né? Celulares, tá? Bideogame. Então faz com que as pessoas se distanciem. Parece que sobra o astral da gente, né? Eu gosto muito, vixi. Eu adoro abraçar. E não tem idade para abraçar, né? Não. E gostar de abraçar. Vixi, não tem idade. Mesmo que a gente é velha, mas a gente gosta de abraçar a mesma coisa, né? E como, né? E como? Muito bom mesmo, vixi. Adoro um abraço. Posso dar um abraço à senhora? Nossa, e como? As pessoas, principalmente quando tem relacionamento e simpatia de amizade, não é só um aceno, não é só um aperto de mão. Um abraço caloroso, gostoso, né? Para sentir as energias é fundamental, é bacana. Foi muito gratificante. A gente chegou meio acanhado, meio tímido, achando que as pessoas não iriam retribuir, mas na hora que a gente chegou lá e viu as pessoas vinham até nós para pedir esse abraço, a gente se sentiu muito bem e as pessoas agradeciam. Então, era uma coisa que a gente achava que estava fazendo o bem para eles, mas eles que fizeram bem para a gente, porque na verdade a gente que saiu privilegiado. As pessoas dizem assim, nossa, que gostoso esse abraço, porque eu não recebo dos meus filhos, não recebo dos meus netos, mas eu estou aqui hoje recebendo de vocês, que gostoso. Isso foi muito bom. E a pessoa carrega isso para o dia, pode levar para a semana, que vai ser, com certeza, vai ser muito mais harmoniosa a vida nesse contato. Eu achei fantástico, eu não esperava a receptividade das pessoas, como eu vi, e dá mesmo a sensação de leveza, de paz, principalmente de ver a alegria das pessoas, a receptividade das pessoas. E nós vamos encerrar essa matéria do mesmo modo que começamos, com um caloroso abraço! Abraço!